Olá, pessoal! Hoje é um dia muito especial. Hoje a gente vai operar uma paciente lá no Hospital São Luís de São Caetano. E aqui sou eu trazendo os balões pra paciente porque hoje é aniversário dela. Ela resolveu operar justamente no dia do aniversário. Então a gente resolveu dar esse presente. Aqui sou eu esperando ela e fazendo essa surpresa. Então, no quarto, logo depois de dar os parabéns, a gente foi pra parte que importa pra uma cirurgia que é a marcação, que tem que ser feita com o maior cuidado e a maior atenção pra dar tudo certo na hora do procedimento. Então é aqui ela sendo anestesiada. Aqui a nossa instrumentadora montou essa mesa de forma muito cuidadosa. E sempre antes da cirurgia a gente tem que tomar cuidado sempre pra escovar e pra estar com o material totalmente estéreo pra não ter infecção. Então nós colocamos nessa paciente uma prótese de 380 ml, já que ela é uma paciente um pouquinho mais alta. E a gente fez uma lipoescultura de semidefinição, dando um contorno legal, um bumbum com formato mais redondinho e uma cintura mais fina do que ela tinha. Aqui é o resultado da lipoescultura de semidefinição. A gente faz uma marcação suave pra não ficar artificial e ela tem um contorno corporal mais bonito. No final da cirurgia, eu sempre dou notícias pra família. E aí E aí